No programa dessa semana, você vai acompanhar os números assustadores da pandemia nas escolas. Vai saber mais sobre o novo ataque de parlamentares ao Fundeb. E vai saber por que deve ser comemorado o centenário de Paulo Freire. Confira. Os índices da pandemia nas escolas públicas do estado de São Paulo continuam com um crescimento acelerado. Em reunião realizada na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a professora Bebel, presidenta da PESP, demonstrou a preocupação da categoria com o Covid-19. Para mim é sempre uma satisfação estar com vocês, seja nos momentos bons. Esse é um dos momentos muito tristes, ruins, mas nós estamos juntos, tentando reverter e defender vidas. Eu não vejo outra perspectiva para nós que não seja essa. Qualquer outra. Não estamos pedindo salário, não estamos pedindo nada. Estamos pedindo o seguinte, pelo amor de Deus, salvaguarde nossas vidas, não deixe a gente ficar doente. E a cada momento que passa, o mapa está aumentando, eu começo a reunião dizendo que hoje, no dia de hoje, nós já estamos com 681 casos. Eu fechei ontem à noite com 651, hoje está 681 casos e 386 escola. Eu fechei ontem à noite com 375 escola. A professora se refere aos dados de 19 de fevereiro. Na terça-feira seguinte, dia 23, os números já atingiam a sombria marca de 917 casos de contaminação em 482 escolas da rede estadual. O secretário não está cumprindo os protocolos. É pegar, constatar isso, gente. Pelo amor de Deus, vamos constatar. Tá? O secretário não está cumprindo os protocolos. Tem que usar a seguinte frase. Para dentro da escola, para fora da escola e da boca para fora do secretário, ele diz que tem protocolo. Para dentro da escola, não. Secretário de duas frases. Uma para dentro da escola e outra para fora. Não tem protocolo nenhum, porque ele está juntando salas de aulas de forma na vida. Tem gente sem máscara. Uma mãe escreveu no meu Face, denunciando. Mandei meu filho um, um dia para a escola. Depois não mandei mais. Porque foram jogar bola, futebol, sei lá o quê. Estavam todos suados e aglomeraram todos no único bebedouro que tinha na escola. E todo mundo usando o mesmo bico. Tá? Então é muito sério isso que a gente está passando nas escolas públicas do Estado de São Paulo. No final de 2020, travamos uma verdadeira batalha no Congresso para a aprovação do Fundeb, que garante recursos para a educação em todo o país. Nessa semana, fomos surpreendidos por um novo ataque vindo do Senado. A CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, convocou uma mobilização contra esse absurdo. Companheiras e companheiros, de forma escandalosa, o Senado Federal quer passar o trator sobre a Constituição Federal. Esta semana, eles querem aprovar mudanças na nossa Constituição, acabando com a vinculação de recursos para a educação e para a saúde. Se essa proposta de emenda for aprovada no Congresso Nacional, é um desastre para a educação brasileira. Porque acabando com os 25% vinculados da educação de estados e municípios, acaba com o Fundeb, acaba com toda a perspectiva de atendimento à educação pública e investimento nesta política e nos profissionais da educação. Por isso, esta é uma semana de mobilização. Convocamos cada companheira, cada companheiro, para participar da jornada do dia 24 de fevereiro, quarta-feira, que começa com um ato simbólico em frente ao Congresso Nacional, diversas atividades de live e de tuitaço, e a pressão sobre os senadores para evitar esse desastre para a educação brasileira na próxima quinta-feira, dia 25, quando eles querem colocar em pauta. Contamos com cada um e cada uma nessa mobilização. Sigamos juntos, firmes, para abarrar mais essa medida absurda do Congresso Nacional. Um professor de português de Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto, gravou um vídeo onde expressa o dia-a-dia real de um profissional da educação pública e também o preconceito que sofre por parte da sociedade. Vale a pena conferir. O vagabundo do professor. O vagabundo do professor é aquele que tira dinheiro do bolso para comprar material ao aluno. O vagabundo do professor é aquele que faz papel de pai, é colo que acolhe, é lágrima que rola, ao ver a fome, a dor e o abandono da família de muitos alunos. O vagabundo do professor é aquele que adota crianças e jovens como os próprios filhos. O vagabundo do professor é aquele que assume muitas vezes o papel da família, ensinando boas maneiras para aqueles que não foram educados em casa. O vagabundo do professor é aquele que é esculachado, pisoteado, enquanto mitos e celebridades são exaltados. O vagabundo do professor é aquele que leva trabalho para casa e ainda é chamado de folgado por muitos cidadãos. Pois é, o vagabundo do professor forma todas as profissões, mas é vagabundo demais para ter o devido reconhecimento de uma nação que valoriza a mensagem fake do zap e ignora o conhecimento dos livros. E assim vou seguindo, vagabundeando nos caminhos da educação, esperando ansiosamente pelo dia em que o conhecimento vencerá a ignorante. O educador Paulo Freire completaria, se estivesse vivo, 100 anos em setembro de 2021. E para homenagear o patrono da educação brasileira, nós preparamos uma série de reportagens que você irá conferir ao longo de nossos programas. A pessoa que tem meus momentos de tristeza, mas de modo geral eu sou um sujeito naturalmente feliz, contente, apesar de tudo, entende? Quer dizer, os problemas me desafiam, mas não chegam propriamente a me anular. Paulo Freire é uma referência mundial de educação, apesar de ter algumas vozes aí contrárias a todo o trabalho, todo o legado que ele deixou, é indiscutível a força dele na educação. E a formação docente, política, pedagógica, tem que ver com esse problema que você lançou da disciplina. O problema da disciplina não é só um problema ético, não é só um problema pedagógico, porque é sobretudo também um problema político. Quer dizer, a educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu gosto, digo. Não vocação, qual é o seu gosto, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. Qual é a minha utopia? Assim que eu entrei na faculdade, a gente começa lá com a Pedagogia do Oprimido, que ele é a terceira maior referência em trabalhos acadêmicos, você encontra esse livro sendo citado. Nesse livro, especificamente, mas ele reverbera essa fala também em outros momentos, é a ideia da posição do educador frente ao educando. Que a gente vem dessa educação bancária, tradicionalista, que coloca o educando bem distante ali de quem está educando, e o educador está naquela posição de quem detém todo o conhecimento, não para para estar na mesma frequência ali que o educando. E eu acho que isso foi fundamental para eu começar a pensar no que é ser um educador. Eu preciso, antes de tudo, ver o meu educando. O nosso programa fica por aqui, mas você pode revê-lo ou consultar os anteriores no portal da POSP e se informar sobre os últimos dados da pandemia. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto